Um dos indivíduos que participou de um assalto e foi atingido a bala aqui na Gilmartins com a 13 de maio foi já escoltado pela polícia para a central de flagrantes. O tenente Santana acompanhou aqui os detalhes, tenente. É, trata-se do Francisco Vanderson, que foi aquele assalto que houve na vinda de Gilmartins, né, que é onde um dos elementos veio a óbito. Nós estamos levando ele aqui até a central de flagrantes para fazer a identificação e o IML para fazer o exame de gordura de alito e levar até a central de flagrantes. Mas ele já foi. Vamos levar até a major César. Ele está aqui? Não, ele já saiu na outra viatura, eu vou fazer o acompanhamento agora. A escolta dele, né? É, ele foi atuado para o posto legal. E ele está bem melhor de saúde? Ele está... o médico deu alta dele, mas ele está com a sonda, né, foi feita a cirurgia, mas vai ser caminhado até a major César. Vamos fazer essa escolta agora. Uma bolsa de colostomia assim por fora? É, aquela bolsa que fica com... né? Peses. Exatamente. Esse indivíduo, a polícia sabe o que é dele? Que ele assaltou um policial e mataram o copaço dele? A realidade deles era joias, eles assaltavam joias, né? Então, nesse dia, houve a troca de tiro, ele foi alvejado, o outro compasso veio a óbito, mas ele sobreviveu e foi atuado e vai ser encaminhado até a major César. Repita só o nome dele aí, completa aí, Tenente Santana. É Francisco Wanderson da Silva, 19 anos. Ok. Obrigado. Tenente Santana, oficial da Polícia Militar lá do 6º Batalhão, com a sua equipe competente aqui em cima do lance, com apoio técnico, imagens do cameraman Bob Júnior, edição de socorro para a grandona, para a rede Meio Norte. Tchau. Tchau. Tchau.